Recado Respeito a sua decisão Mas dói demais No coração Ouvir de outras Bocas que você Não me quer mais Tô sofrendo Tanto amor Sem você não sou Ninguém Se tiver Que me deixar Me olhe Nos olhos Não faça assim Por que você Não vem dizer Pra mim Preciso ouvir a sua Voz Me olhando Nos olhos Por que você Não vem dizer Pra mim Preciso ouvir a sua Voz Me olhando Nos olhos Que não Que não me quer Mais Mais Recado eu já cansei De ouvir Prefiro ver você Aqui Dizendo Dizendo para mim Que não quer mais O meu amor Respeito a sua decisão Mas dói demais No coração Ouvir de outras Ouvir de outras Bocas que você Não me quer mais Tô sofrendo Tanto amor Tanto amor Sem você Por que você Não sou ninguém Se tiver Que me deixar Me olhe nos olhos Não faça Não faça assim Por que você Não vem dizer Pra mim Preciso ouvir a sua Voz Me olhando Nos olhos Por que você Não vem dizer Pra mim Preciso ouvir a sua Voz Me olhando Nos olhos Por que você Não vem dizer Pra mim Preciso ouvir a sua Voz Me olhando Nos olhos Por que você Não vem dizer Pra mim Preciso ouvir a sua Tua voz Me olhando Nos olhos Que não me quer Mais Que não me quer Mais Que não me quer Mais Mais Recado Eu já cansei De ouvir